Tá vendo essas imagens aí? É, a gente fala agora de um ataque a tiros contra um grupo que estava em um bar em Governador Valadares. Isso deixou duas pessoas feridas. Durante a fuga, o carro dos atiradores em alta velocidade, velocidade descontrolada, bateu lá, bateu numa calçada. Ó, é, momento de tensão das equipes da Polícia Militar em perseguição, suspeitos, né? As viaturas estiveram a todo momento no encalço da dupla, que aí nós vamos ver agora o desfecho, como é que terminou isso aí, né? É, foi no bairro Fraternidade, a reportagem tá aqui, pode balançar. O ataque a tiros foi em um bar, na avenida de Lermando Rodrigues, no Fraternidade. O veículo passou em baixa velocidade e um dos ocupantes do Banco do Carona efetuou os disparos. Dois homens de 71 e 50 anos foram atingidos na cabeça, joelhos e perna. Eles foram socorridos pela ambulância do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o Pronto Socorro Municipal. As vítimas foram socorridas ao HPS, permanecem lá internadas sob cuidados médicos. Segundo as primeiras informações do hospital, as vítimas não teriam risco de morte. No momento da fuga, a viatura deparou com o veículo utilizado no crime próximo ao mercado municipal. Teve início a perseguição por cerca de um quilômetro. O veículo dos autores bateu contra esta proteção de calçada. Os dois ocupantes foram interceptados. Um deles, menor de idade, foi acompanhado por um conselheiro tutelar. A perseguição policial terminou neste ponto da rua Maranhão, no bairro de Lourdes, quando o motorista perdeu o controle da direção e atingiu aquela guia que fica na calçada. Dá para ver que o material é bastante resistente e olha só como ficou destruída justamente com a força do impacto. Essas guias são fixadas para proteger se caso algum carro perdeu o controle na descida da rua Marechal Floriano e vier colidir com uma das casas. Dá para ver que aqui tem até um trilho. O veículo usado no crime foi levado para um guincho credenciado ao Detran e a polícia quer saber qual foi a motivação deste crime. A princípio, o domínio pelo território, desdobramentos de vingança, entre desafetos, entre indivíduos integrantes de gangues rivais que atuam na ilicitude, na criminalidade, na prática de crimes pelo domínio territorial para a prática de tráfico de drogas. Consequentemente, nós temos aí outros crimes correlatos ao tráfico de drogas e são pessoas já com registros pretéricos e com esses desdobramentos de vingança entre gangues desafetas que estão ali localizadas, situadas em busca de um domínio territorial para as práticas de crime. É, o resumo aí, né? O que falou aí o meu amigo pessoal, o Tenente Mello, ele resume qual é o plano de fundo dessas questões aí, desses ataques, desses atentados, dessas mortes que acontecem, né? É, como ele bem disse, gangues disputando território, né? Demarcando território. E a palavra território é uma palavra tão importante, né? Do ponto de vista jurídico, né? É uma palavra que importa uma série de coisas, né? Aí a gente fala território aqui, mas é... parece até um desrespeito, mas é essa ideia mesmo. Pessoal, essa região que é minha, que eu comando aqui e tal, e por vezes há um desacordo nisso aí, né? É, e por pouco o carro não vai parar ali dentro da casa ali. E os moradores, eles sempre falam, me comete, faz uma reportagem aqui, o povo tá descendo a Marechal Floriano aqui, muito rápido. E eles colocam os durmentes lá, ó, a proteção. Foi isso que salvou eles, né? Esse carro tinha vazado dentro daquela casa lá, ó. E o desfecho da ocorrência, né? É, mas a dupla foi capturada, né? Essa é a informação. Obrigado, aí o Roberto Tomás, o versátil, né? O homem é tudo, né? Ele é bom.